. 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 Eu não vou matar de Barret ai, vamos ver se vocês, o Gelimer deve saber, ai já tomei de Barret, o assassino já ta com uma arma errada Vou catar Barretão Toma, haha, ta de Barret também, palhaço Puta merda, sou o rei assassino, não por muito tempo O cara tancou o tiro da Barret, pô Tu ta com Barret natural ou tu ta pegando de alguém? Peguei de alguém Foi do Gelimer então Isso Arra lag Nooooossa O Gelimer deu uma troca de mira aqui que eu acho que foi lag, foi lag, que tacabou Nossa senhora Nossa senhora Boca Boca, cara, que chato mano, que nada, preto Eeeeeee, eu to voar na minha cabeça O walk é muito bom pro design Beleira Se eu for x1 de hype com ele, eu não sei se eu ganho não Se eu for x1 de hype com ele, eu não sei se eu ganho não Se eu tiver lagado, eu ganho Se eu tiver lagado, eu ganho Agora ele vive lagado, tá ligado? Ele seria um jogador melhor se ele não fosse tão lagado Ele seria um jogador melhor se ele não fosse tão lagado Eeeeeee O Alcadares só mata o homo do Gelimer aqui Ele vai ligar do f*** daqui a pouco Só toma na cara Peguei uma barra que tem carro Ah, os cara é muito ruim de no stop O Fabel se atrapalhou tudo aqui Que saco Que saco Tem saco ai não, pô Chacho, chacho Tá prendendo as minhas piadas Carr já vem, Carr já vem O Fabel só tá se f*** aqui Ele acha que é bom na sniper, só que ele não é O Fabel? É Eu to zoando Alcadares Nem sei como é que ele joga aqui Ah, o Fabel é humilde pra carai Eu nunca vi esse cara falando para Não, é gente boa Eu ia ficar zoando ai junto com o Alcada Quando eu passei raiva por ele numa sala uma vez Ele é, ele é espanholido, né? É, ele é Eu xingo assim no microfone, mas não Oh, carai fogo Alcadares Alcadares Um Que bom Seu Eu Ele já tá cansado de... Porque ele é muito sucreto. É, deu... Ai ai ai... Boa, tem que tá assinando bem o Dajniper aí. Tá matando pra cair. Eita porra, o Winner deu um HS máximo. Tá de hack também. Vou banir. Que merda. E no velho. Tem dinheiro pra cair, mas não compõe a Knight Descent. Se eu tivesse aí eu ia... E o Winner é rico. É dinheiro pra caralho. Dá por que investe. Trabalha de que? Ele é como se fosse um... Não, não. Gerente, não. Não, não. Não sei se não, né. Mas é uma coisa de... A parte frustração. Ele trabalha numa distribuidora de bebidas, tá ligado? Uma ice call, parece. Aí na parte de... Controle de Max. Tudo assim, tá ligado? É uma parte importante do processo, tá ligado? Ai ai ai. Aí, isso. Papaió. Ele não é rico, não. Ele ganha bem, tá ligado? Ah, sim. Estão tirando horas, né? Ele é rico porque ele torna o dia da porra com o jogo. Doiscentos reais, meio fora. Do Max. Do Max. Ah, pô. Do Max ele gastava cem reais, todo mês. Quem que era ele no mato? Fui indo, pô. Você foi indo. Ah, eu não lembro dele no mato. Porra. É, ele... 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 Ele jogava só por uma semana. Ah. Muitos jogadores, pô. Só são conhecidos por causa de mim mesmo. Vivendo a minha sombra. É ele, Kafly. Kafly só ficou conhecido por causa de mim, velho. Porque eu ensinei muito a jogar, Kafly. Toma aí, trouxa. Depois... Apesar que já estourei, papai. Apesar que já estourei, papai. Não estou com a fuma não. Você tá rachorando agora aí, papai. Meu Deus. Meu Deus. O INE é muito ruim do nosso corpo. Acho que eu quero mais ruim do nosso corpo. Ui. Ela tem que tomar um agora. Merda. Não, não! Eu queria participar, velho, tava doido pra jogar, mas agora é rezar pra o pessoal, né, me usar de exemplo e fazer um torneio desse jeito também, pra eu participar. Organizar pra poder... como é que fala? Participar, como é que você seja organizador? Eu não posso, não. E se eu participar, dá treta, tá ligado? Os caras vão dizer que eu tô controlando a população, que eu tô atrapalhando, porque eu poderia participar e dizer que eu não recebo cash, tá ligado? Vai, fica feio. Ih, ainda, sou mó hf agora. Tá ligado? Eu tenho certeza que eu ia controlar os pontos, foda. Eu sei me amigar em mim, mas queriam ficar foda. Ah, o Draco tá roubando o Draco, ele mesmo usa hack, no torneio dele pra ficar com os pontos. Só pra mostrar que ele é melhor, no cima da administração dele. É, tá ligado? Já é o pré-vido, já. Eita! Ai, ai, ai. 3! 3! 3! 3! 3! 4! 3! 4! 6! 5! 6! 7! 8! ALEEEE! NÓTIL! Tem que pegar um chão, mano! Veio o Ramp Primes, o cara tá de AWPAS! Ah, agora o caroca não! Agora o Inno fez um vacilo da porra, sabe o que ele fez? Nossa, velho! O Ramp parece que tá de Hacker, não é Hacker não! Falca pra porra! O Inno fez um vacilo muito grande, tá ligado? Ele fez uma estratégia que eu não recomendo, ah, meu pior inimigo eu não recomendo Que é colocar uma roupa de alguém que morre fácil no mapa, tá ligado? Quando você usa uma roupa, você tem que criar um medo na pessoa Porque a pessoa vai ler sua roupa e vai saber que é você, tá ligado? Aí o Inno tá usando a roupa do Ramp Primes! O cara que só saiu super negativo no mapa! Aí os cara olha pra Inno, acha que é o Ramp, tá ligado? Ele nem fica com medo, tá ligado? Tá entendendo a lógica? Tô! Porque tem isso, tá ligado? Tem um lado emocional, tá ligado? O psicológico dos caras Ele colocou a de... Ele devia ter ficado com Assassin's Crane Porque ele fez uma pontuação boa lá em AR Fez uma pontuação muito boa Aí, né? Os caras iam ver Porra, esse Assassin's Crane tava me matando pra caralho Vou deixar esse cara L de novo, tá ligado? Vai ficar com medo Aí ele não! Ele foi matar a Assassin's Crane que o Ramp Primes tava Meu Deus! Falta a Secretária gostosa de novo Eita, não Fica certo não, mano A Sal já tinha que começar, tá ligado? Nossa, o Alka é muito bugado safado, o Alka, velho Tô com medo de coça de tudo Nossa, o Alka é o primeiro aqui hoje É o Alka Dá licença, eu não aguento Olha os barcos, obrigado Fica certo não A Sal, tá ligado Eita, p*** Ficou alto no caos É o Alka Gostou muito bom Ficou alto no caos Ficou alto no caos Atua moderna Ele vai morrer Ficou alto no caos 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 Ué. Espera, mas tu ser melhor, porra. Nice. Essa aqui, viu? Entendeu? Permanente? Permanente. Que cara lixo, velho. Fabel milhando. Nossa senhora. Fabel milhando, viu? Tu vai tudo acerta ele, porra. Que alguém... Tem que ter pena de tu. Tipo assim, eu tô miado. O cara tá se aproximando, querem coronhar. Ele não tá conseguindo matar ninguém, não. Ele só tá na coronha, porra. Cada tiro feio na boca ele dá aqui. Ele vai na coronha, velho. Coisa do céu. Ele acabou de se fuder aqui. Fui papado ainda. Prevendo a tempo. Olha lá, ele até escreveu dois, três pontinhos ali. Se você papou, foi o Alka, né? Uh, eu fui dormir. Ele é muito ruim de barra. Até que faliu. O que ele vai ficar pro p****r agora? O que ele vai ficar pro p****r agora? Vai voltar pra matar ele. Entreviveu pra bica, velho. Eeeeee... Barretonatato do gai lilo. Valeu por essa barrecona. Concepto, cara. Claro que nada. Certo... Agora o que ele vai fazer aqui? Eeeeee, papada linda! É papada mesmo. É porque tu acertou a coronha? Pois é. Acertar a coronha é pra ter nem de mortes, cara. Toma aí! Ele me deu balas. Tem dois SEGA aqui. O Inovator de novo morreu. Meu deus, o Pabrito. É muito ruim, velho. Você considera ele ruim? Ele é ruim, pô. Ele joga bem. Ele joga bem, tá ligado? Mas ele é meio ruim, pô. Ele tá conseguindo ficar empatado com o Live, pô. O Live, o Fabel. É, levei o Fabel agora. Pera aí, pô. O cara tá empatado em quarto, pô. No mundo do lugar. Entre os quatro últimos do cara. Pera aí, pô. Vergonha. Eu cato o Barret no chão, né? Meu deus, o Assassin G é muito ruim. Ele pegou o cara de cloche parado. Ele debaixo matou. Ele correu pra perto pra coronhar. Ele não matou ainda. Pera aí, do teu lado. Que isso? É um desgraçado ruim. Ah, eu tinha que cagar a minha Barret. Barret tinha que saber como é que é, né? Como eu tenho que carregar. Barret matou cinco, já tá sem Barret. Ai, ai, ai. Que coisa? Tá. Que gelo de cifra do meu. Que, ai. Que, ai, ai, ai. Que, ai. Enseguem. Você vê o Live. Agora com a Barret no b. Que, cara. A Barret no b. Que, ai. Que. Ai, ai. Que, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fabel, Fabel, ah mano, barretão também Valeu, falou O cara no chão, o cara erra, tio O cara não ganhou, não ganhou Estão querendo a minha TBU. Nossa, o Jeremy está quase negativo. Ele está com 44 barras e 37. O life abriu uma diferença absurda aí. Live é bom de nada. Ele está de barra, né? Eu sei que ter barra não é o suficiente, tá ligado? Você deve usar, mas barra e ter barra, né? Tem que usar. É uma arma também. Apesar de eu ter chorado uma vez e ir para barra. Se ele estiver gravando, ele está abrindo uma vantagem absurda aí na pontuação. Eu estou gravando aqui. Eu estou com 20 pontos. Ah, você está com 20 pontos? Caralho! Eu morri agora, você é novo. Dá para fazer uma pontuação absurda aí se você já gravou o vídeo. Ai, merda. Pô, mano. Eu não sou bom de no scope, não. Você está doido. Vou colocar um minuto para acabar. Oh Fabel, Fabel, Fabel Fabel, Fabel Fabel, Fabel PxKash Fabel, fala o que que é caixa. Fabel precisa ter caixa. Fabel precisa ter caixa. Não, não, não é verdade. Ai. Tem um lá em minhas costas. Fala essas costas. Fala, Fabel que que é caixa. Fala, precisa ter caixa. Fala, precisa ter caixa. Que isso? Aí, começa com o GG. GG. Ui. Meu Deus, Marcos, é muito cego. Deixa eu não bater o Fabel, velho. Deixa eu não ter uma vergonha, cara. Eu não preciso morrer pra esse cara. Ah, tá. Vai morrer. O que vai acontecer? Salvou tudo com o Alka. Ele tomou por mim. Não, esse aí era o Boateng. Eu também estou achando que ele é o Alka. A voz é a mesma. Não, é não. O... O Boateng? Ah, acabou. O Boateng tem um negocinho diferente. Eu não sei nem o que quero. Pronto. Manda os caras que passam pistola aí.